Bora lá, fio! Bora! Depois eu vou gravar outro vídeo fazendo... Se tiver, né? A genocida. Se tiver, eu faço. O que? Nada! Tem dois para não, agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vem. Agora sim, fio! Se for minha linda, rapaz. Bora! É por aqui, eu acho. Eita, pêbua! É por aqui? Não. E aqui? Tá, tá bom. Tudo bem. Para, 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 para! Laura! Laura, deixa eu ver o meu. Ai! Vai lá, rápido! Vai, vai, vai! Vai! Oi! Tá! Tá, já foi Oi O que é? Não foi, véi Ai, ai, eu vou perder Ai Ai Rebeca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pelo menos tu, vaza Ai, filha da puta Ai, meu Deus Vai, vaza Some Vai sobrar só tu Vai ser feliz Mas ele sumiu de vez, vai Vai, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Ok Continuou a galera aqui Meu Deus Mas já Some, vai Ai, meu Deus O céu Para com esse Vulgado Vai, vai, vai Faz ele Faz ele Faz alguma coisa Faz ele Ai, meu Deus Eu vou morrer Faz alguma coisa Vai fazer Faz alguma coisa Ai Puta que pariu Tá, 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 tá Come Come também Eu vou morrer, cara Fazer se alguma coisa Vai, 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 some Gatinho chato Bichinho chato, né Tá, vamos ver o que tem aqui Vai, vai, vai Ah, é pra desviar disso Era pra desviar Deixa eu ver Da Oi, ó Primeiríssima Fui de primeira, velho Pra praia, desconhecido Desconhecido mesmo Ai Pariu Vai, já foi, né Passou já as mágoas Vai, 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 me deixa aqui No Peguei uns Mais 44 Peguei 44 É, caça Pega os ratos Pega os ratos Cata 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 tudo Olha, ajudou Tá, eles tinham medo de rato Tá atrasada pra escola Vai se ferrar Ai Pô Caramba Não tem o mínimo, não De, 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 de cérebro Também É, abre essa porta Aqui 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 Sim, Sim, Sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode aumentar agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu o tamanho do robô? Daquele robô? Calma. Caiu terra em nós. Eu não entendi. Um ganso. Bora. 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 Natalie. Aba. Aba. Abertura Tome Abertura Abertura Um... Abertura Abertura Prepar E aí, foi. 13 e 17. Tá, eu fico de boa sozinho. Eu fico de boa sozinho. Droga. Nada. Nada. Cuidado, põe no ar. Não vai vier pra sentir rico. tienes corta. Tchau, tchau. 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 Ah, cala a boca. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai. Ela era puta Toma, peguei um Ai Tá porra 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 Não, para que cheguei Calma aí Calma aí Eu vou morrer Desclama Revive ele Revive o Chris Ele é da puta Não reviveu direito Reviveu todo caído Ele é da puta Ele é da puta Não 32 de dano O bagulho dá Você quer o que? Que eu faça mágica? Tá bom Vou fazer Fazer macumba Só se for Pra ganhar desse jogo Meu Deus do céu Nem macumba Eu consigo Filha da mãe Dei é da puta Dei é da puta Lá da puta Fácil, grás Eita, porra Por favor, mano Deixa eu viver Ai, filha da puta Some de uma vez por todas Corno Demora um pouco Desgraça Estava indo tudo certinho No! Merda Estava indo tudo certinho Estava indo tudo certinho Ah, já morreu? Bosta Tá, vou tentar desviar Estava indo tudo certinho Eita, vou tentar desviar Yes Oh, cabidinha cheia Ainda Vai, vamos lá Bosta Bosta Eita, vou tentar desviar O que é isso? Ainda não tem que ir 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 Faz alguma coisa Faz alguma coisa Faz alguma merda Me ajuda Faz alguma bosta Faz nada Faz nada Não faz nada Bosta nada Gosto dele Só que ele é meio chatinho Faz nada Vai, vai, vai Ai, medos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.